13 horas e 15 minutos, salão para o que é o de Jandar do Sul, o Amade está acabando de almoçar, o Amade Ali Filho, esse é nosso, contador da Prefeitura Municipal de Jandar do Sul, esse é o cara, eu sempre erro o nome dele, mas agora acertei, Amade Ali Filho. Salão Proquial, Costelado Padroeiro, nesta tarde de clima ameno, próximo de 25 graus, e o confrado de Delmar Antônio Lazzarino da Silva, já deu uma olhada nas palavras, e o Delmar, da Caça São Paulo, Delmar Antônio Lazzarino da Silva. Pessoal, Fábio Borba está lá no fundo, o Borba também deve estar presente. O salão não está tão lotado, porque as barracas integradas, estão lá fora super lotadas também. É uma costelada tradicional, o Mário, da Dejaíra de São José, também está presente. Vou dar um zoom aqui, para pegar a turma se servindo lá na mesa. Então, José Rodrigues Borba, ex-prefeito de Jandar, ex-deputado federal, por Jandar do Sul, também está presente, está lá. Olha o Borbão lá, aê, Borba, esse é nosso. Ah, Maria, Maria Rodrigues Borba, também está lá. É isso aí, gente. Pessoas humildes também, almoçando. Família, barbiéria lá no fundo, mãe e filho. Pessoal almoçando, chegou mais uns dois. É isso aí. Toda a renda será revertida em pró-construção da Capela Sagrada do Coração de Jesus, no bairro Nova Jandaia. Aliás, de manhã ocorreu o leilão de gato. Quinze cabeças foram doadas e arrematadas em dinheiro pelos donos. E mais onze cabeças, incluindo um cavalo e uma leitor. Garrotes e bezerras, bezerros e bezerras, garrotes e novilhas. Deu uma média extra-oficial, segundo o confrade Reginaldo Paulinho. Uma arrecadação, hoje de manhã só, só as onze cabeças. Doze mil e setecentos reais. Com mais aproximadamente uns quinze mil reais, vai dar uns vinte e sete, vinte e trinta mil reais de ajuda para a construção da capela. Só do leilão do gato, hein? Só do leilão do gato. A paróquia São João Batista. Provavelmente nesta semana o Conselho Paroquial Pastoral irá divulgar o resultado final. Fui! Fui!